Nós vamos falando agora, gente, a respeito daquele caso de homofobia, supostamente, né, teria sido aí um caso de homofobia que foi registrado na terceira delegacia de polícia civil aqui de Três Lagoas. Nós vamos ao vivo com o Henrique Neto, porque o Henrique Neto tem acompanhado esse caso. Nós falamos aqui no início da semana, segunda-feira a gente começou o RCN Notícias, falando que no final de semana um homossexual teria sido espancado por quatro homens aqui em Três Lagoas. E aí a gente ouviu, inclusive, na terça-feira, a vítima desse espancamento. Ouvimos ali representantes do Conselho do Negro, do movimento GLBT aqui de Três Lagoas também, né? Mas a gente foi em busca também de ouvir o outro lado. O Henrique Neto tem mais informações pra gente ao vivo agora? Henrique Neto, bom dia pra você, são seis horas e trinta e sete minutos, seis e trinta e sete. Você tem acompanhado esse caso, Henrique Neto, e agora a gente também vai divulgar o outro lado, a outra versão também desse caso aí, que tomou bastante conta da cidade, né? É verdade. Mais uma vez, bom dia pra você, Ana, e os nossos amigos. A imprensa faz o papel de ouvir os dois lados, né? Não fazemos julgamento, fazemos o nosso papel, que é mostrar os lados, todos os lados de um caso. E nesse, em tela, nós vamos mostrar agora a parte onde o advogado, que representa aí cerca de quatro pessoas, vai nos dizer qual a versão das pessoas que o contrataram para que fizesse a sua defesa. Doutor João Guerra, ele é o advogado de defesa dessas quatro pessoas, e ele vai dizer pra gente, doutor, o que aconteceu naquela noite? Em sede policial, os meus clientes relataram outro fato, né? Outra, é uma versão totalmente diferente do que foi dita nas redes sociais e pelo próprio Tyson, né? Eles alegam que, na verdade, houve antes uma discussão entre o Tyson e meus clientes, e a partir disso, um dos meus clientes, após discutir com o Tyson, houve uma briga entre os dois, porque o que aconteceu? Esse é o relato do meu cliente na delegacia. Eles discutiram, e aí eles estavam querendo ir embora, um dos meus clientes entraram no carro, e quando ele foi fechar a porta do veículo para sair, o Tyson colocou a mão dentro do veículo para não deixar eles saírem. E foi assim que começou a luta corporal, né? Somente um dos meus clientes com o Tyson, não foram seis, como está sendo divulgado, é a versão deles, né? E a partir disso teve essa luta corporal, e quem separou a briga, inclusive, foram esses amigos dele, entendeu? Que foram próprios amigos do suposto autor que brigou com o Tyson, separaram, e assim foi a briga, entendeu? É um caso totalmente diferente, as versões são diferentes, e isso vai ser apurado na sede policial para ver qual versão realmente tem a ver com o fato. Foram seis pessoas que estiveram envolvidas nesse caso, ou apenas três? Então, envolvida na briga é somente uma. Quem estava presente nessa situação, os meus clientes são... Presente na situação foram cinco pessoas, envolvida na briga é somente uma. É o que foi citado por elas, né? Diferentemente do que o Tyson falou, que não teve contato com ninguém, ele teve contato? Então, os indícios são que teve contato, sim, com um dos meus clientes, inclusive foi lavrado, né, o boletim de ocorrência contra o próprio Tyson, pela questão de extorsão do Tyson, que há indícios dessa extorsão, e também de um crime de divulgação de cena de sexo. Esses fatos também vão ser apurados agora, e tem vários indícios que indicam que o Tyson tinha ligação com um dos nossos clientes. Não era algo casual, que, segundo disseram, o Tyson estava na rua e apareceu essas pessoas e bateram nele, né? Na verdade, não há versão falha em alguns pontos. Eu quero salientar, só que por toda essa complexidade, eu sei, a gente sabe que é um caso sensível, todos nós nos solidarizamos por essa questão, né, por essa violência, mas o que está acontecendo é uma acusação sem qualquer investigação. Está tendo uma acusação dos meus clientes, como se eles tivessem, todos teriam batido na vítima, todos cometeram homofobia, e, na verdade, essas acusações estavam sendo feitas antes de ser instaurada em inquérito policial, antes de ser investigada, agora que está começando a investigação, né? Então, a gente não pode criar um juízo de valor sem saber quem é o culpado, né? Tem que ter o devido processo legal para saber quem realmente fez isso, quem é o culpado nisso, e é uma situação muito difícil. Meus clientes estão recebendo várias ameaças, várias difamações, e isso também, inclusive, essas difamações, essas ameaças também vão ser apuradas, e as medidas contra os autores também vão ser tomadas. É uma situação muito difícil também, porque não teve uma apuração ainda. E aí E aí